Está com dúvidas sobre o funcionamento da sua atividade econômica agora que o município entrou na fase rígida? A gente te ensina a pesquisar. Abra o portal da Prefeitura. Em Serviços Populares, clique em Enfrentamento ao Coronavírus. Nesta nova página, vá em Tópicos Populares e clique no Plano Municipal de Funcionamento das Atividades Econômicas. Aqui, você irá encontrar as atividades econômicas divididas nas fases rígida, intermediária e flexível. Além dos setores especiais, que têm um funcionamento específico. A partir deste sábado, dia 20 de fevereiro, somente as atividades econômicas classificadas na fase rígida, ou seja, que estão em vermelho, poderão abrir. As atividades classificadas nas fases intermediária e flexível poderão funcionar apenas remotamente, na modalidade de entregas delivery. Se a sua atividade está classificada na fase rígida, ela pode funcionar, mas você ainda precisa observar se há restrições quanto aos dias e horários de funcionamento. Para isso, volte uma página e escolha o tópico popular Decretos e Documentos e consulte a Deliberação nº 20, versão consolidada de 19 de fevereiro de 2021. No documento, a partir da sétima página, você encontra uma tabela que apresenta as restrições de dias e horários de atendimento de algumas atividades econômicas. Se o seu estabelecimento está na fase rígida e não foi citado na deliberação, ele pode funcionar sem restrição.